Então, agradecemos o convite que a Céline Teixeira tenha aceito o nosso convite. A Céline Teixeira é a Métro de Conferência na Universidade de Ex-Marseille. Nós começamos agora já a ter uma boa rede de professores portugueses na Universidade de Ex-Marseille e, aliás, até fora do português. Temos o Pedro Duarte em latim, por exemplo. Já começamos a alargar o âmbito. E eu conheci a Céline aqui há anos. Quando ela acabou a tese dela, foi há 5, 6 anos, não foi? A Céline. Sim. Já há um tempo. Há algum tempo. E, bom, gostei imenso do trabalho dela porque ela focalizou... Ela não é formada em português. É formada em História de Arte, não é? Sim. E ela focalizou-se sobre uma área artística que, finalmente, é muito conhecida, mas relativamente pouco estudada no âmbito dos estudos lusófonos e que é ligada ao azulejo, à cerâmica. E, portanto, hoje, suponho que a Sandrine vai nos apresentar o resultado das pesquisas, talvez desde a tese, não é? Que o desenvolveu? Mais ou menos. Vai ser uma mistura. Ok. É ótimo para nós porque dá-nos a oportunidade, justamente, de ver um pesquisador, não é? A evolução de um pesquisador a partir do primeiro trabalho, que muitas vezes é a tese, não é? E de ver como é que pode evoluir, justamente, a pesquisa sobre a sua área, que é uma área bem técnica. E, portanto, Céline, seja bem-vinda. A Céline é também membro da nossa cátedra e acho que, se não me engano, a Samara pode-lhe dar a mão para... Sim, já vem. Ah, já vem. Então, ela pode introduzir o o PowerPoint. Antes de tudo, muito obrigada. É um grande prazer poder falar em português porque já não tenho muitas oportunidades, por isso, muitas desculpas também porque o meu português não é perfeito. Há alguns erros, talvez, mas... Está ótimo. É, sobretudo, como dizia, um prazer poder compartilhar as minhas pesquisas no âmbito de um seminário que a Ernestina desenvolveu. E, quando me convidou, foi um imenso prazer dizer sim porque é verdade que não temos muitas oportunidades em compartilhar, discutir, dialogar por volta de... ou em volta das diferentes temáticas e no que diz respeito às artes, é ainda mais específico e mais complicado poder encontrar, assim, um meio de diálogo. Por isso, o que vou apresentar é verdade que vai ter umas raízes conectadas com o trabalho que desenvolvei com respeito ao azulejo, mas é verdade que estes últimos anos orientei-me, talvez, ainda mais sobre as artes decorativas de maneira geral, mas no sentido de um... como dizer, numa dinâmica, sobretudo, de diálogo entre as artes. E o azulejo iniciou, de certa forma, esse diálogo e vou mostrar, assim, através de diferentes exemplos, como se materializa este diálogo de formas. Sim. Microfone. Peço desculpa. Os nossos estudantes são da área de língua e, muitas vezes, eles não têm o vocabulário técnico da história da arte. Portanto, se pudermos fazer o favor, por exemplo, quando fala de artes decorativas de dar alguns elementos sobre o conteúdo, para eles ajuda imenso. Obrigada. Claro que sim. E mesmo depois poderei também responder a perguntas, talvez, em relação às artes, ao nível técnico, talvez, das artes decorativas. Vou compartilhar agora o meu 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 não. Então, o título está, pois, em francês, mas podem facilmente imaginar traduzir este título através dessa questão de viagem das artes, de viagem dos modelos também. E vou tratar de vos apresentar assim casos de estudos interessante que demonstram uma variedade de graus com respeito às circulações artísticas que ocorreram durante o século XVI e XVII. E a produção artística portuguesa no âmbito das artes decorativas, quer dizer, o mobiliário, a cerâmica, a joalharia, vou falar de maneira mais precisa sobre estas temáticas, mas as artes decorativas aparecem talvez como uma expressão, a expressão mais prolífica em termos de fusão dos repertórios, de hibridização das formas durante o século XVI e XVII. Através desta questão de hibridização sobretudo o encontro de diferentes mundos, diferentes culturas, que seja europeia, que seja oriental, que seja americana, porque são várias dimensões de uma realidade, de uma realidade política, geográfica, que decorou durante o século XVI e XVII. Em provenência de Itália, de França e, aliás, dos territórios ultramarinos, verdadeiras famílias de modelos iconográficos e ornamentais floresceram durante o século XVI, tornando-se uma fonte inesgotável de inspiração para os artesões e sinónima de variação, de combinações variáveis ad infinitum. Quer figurativos, quer geométricos, os modelos aplicados nas artes decorativas desdobram-se em paralelo com a circulação de gravuras, de objetos e de homens. de facto, da gravura a faiança, passando pela joalharia, os testes ou o mobiliário, os modelos deslocam-se não só de uma zona geográfica para outra, mas também de um médium para outro, materializando um repertório ornamental inédito, onde o espírito artístico moderno junta-se ao imaginário das viagens ultramarinas. arabés, os grotescos, cariátides, espins, sereias, tritões, estes motivos pertencendo à cultura visual europeia foram inseridos em composições de forma profusa em paralelo com a chegada de novas expressões tipo, quer dizer, exóticas, entre aspas, porque é uma terminologia hoje em dia que está muito discutida, a noção do exotismo, do exótico, são noções problemáticas. Por isso uso muitas das vezes as aspas. Intrigantes ou até perturbadoras, as figuras aparecem inseridas numa rede ornamental cuja construção ilustra um tempo e uma cultura artística cujo valor testemunial permite sublinhar processos criativos na confluência de várias tradições visuais. A análise dos modelos normalmente encontrados em tapecerias, cerâmicas, joalharia e mobiliário permite examinar em profundidade o impacto da transferência de artistas, materiais e de ideias sobre os processos criativos ligados à incorporação, adaptação e interpretação destes motivos. A articulação destes movimentos artísticos em paralelo com a migração dos homens, dos artistas, desenha os contornos de uma tipologia de circulações que destaca movimentos intra- e extra-peninsulares que fizeram dos reinos da Península Ibérica e mais particularmente Portugal o cruzamento de encontros e a difusão de novas expressões e objetos. em função do contexto político a coroa espanhola aparecerá em razão do seu papel durante o barril do dito filipino em que essa circulação inscreve-se por parte. É uma faceta, uma realidade que muitas das vezes é um pouco evacuada mas que faz parte da história das relações políticas, culturais e artísticas entre os dois reinos. A questão da mistura das formas explica-se com efeito através do prisma das migrações artísticas. Embora poucos vestígios tenham sido preservados dos movimentos de homens e mulheres da Índia para a Europa a partida de artistas de Lisboa está muito mais documentada. Tintores, escultores, douradores e fabricantes de bar participaram em missões religiosas ou navegaram pelos mares em busca de fortuna e sucesso. A presença de artistas entre os missionários foi, com efeito, um fator determinante para a difusão e mistura de sensibilidades. As congregações que encomendaram a decoração, o embelezamento de conventos e outros edifícios religiosos desempenharam um papel não só no desenvolvimento de modelos, mas também na formação de artistas locais. Se o fenômeno de circulação sugere, à primeira vista, a migração de objetos, de artistas e de técnicas entre diferentes áreas geográficas, deve ser entendida como também a transposição do modelo de um meio para outro, levantando não só novas questões nos processos de adaptação e interpretação dos motivos aplicados, mas também sublinhando a capacidade dos artesães de incorporar novas linguagens ornamentais e de construir uma verdadeira identidade artística. É, portanto, essencial favorecer o paradigma das transferências artísticas sobre a noção de influência, porque esta noção cria uma subalternidade entre os atores destas circulações. Assim, não é tanto a origem de um motivo ornamental que é importante, mas, sobretudo, os processos de adaptação e os sistemas de transferência, de circulação, que a migração destes materiais implica como fonte primária de inspiração entre artistas e artesões. A comparação das produções ibéricas que incorporam modelos do Oriente e objetos feitos nestes países, nestes reinos, não só contribuiu para a descompartimentação das aéreas artísticas, como também enriquece o tratamento de questões relacionadas com a dimensão transcultural destes objetos de arte, tanto na sua materialidade como na sua forma. A circulação de modelos ornamentais na Península Ibérica é revelador de um florescimento das artes decorativas que encarnam uma verdadeira poética da viagem. Majólica italiana, serenca e índice, porcelana chinesa, mobiliário indo-persa, são todos objetos que foram uma fonte direita de inspiração para os artistas que procuravam renovar os seus modelos. Fauna e flora foram amplamente exploradas e incorporadas na criação de esculturas em madeira para igrejas, panéis de azulejos nas paredes também e palácios, aliás, e também na criação de louça, que seja pretaria ou faiança. De maneira geral, nas artes suntuárias. As várias combinações dos rebatórios ornamentais que vamos ver de maneira precisa demonstra, aliás, uma preocupação de inovação e originalidade condicionada por uma sociedade cada vez mais exigente na sua busca de requinte. mecenas e artistas foram assim rodeados por uma mana ornamental que se espelhou por todo o reino português. A chegada de objetos vindos da Índia, do Oriente, da Ásia, da África, participou à renovação das fórmulas ornamentais e enraizou um saber, um novo saber na aplicação de motivos adornando a louça, a porcelana, os tapetes, a joalharia e tudo o que vamos ver durante este seminário. Alguns relatos, aliás, como o de Nicolau de Oliveira, que é um cronista, podemos dizer, do século XVI e que nos seus escritos testemunha e confirma a chegada de mercadorias provenientes das Índias Orientais. Vou citar uma passagem do seu testemunho e por respeito destas drogas e das que vêm da Índia, Pérsia, Arábia e Etiópia, de onde em cada um ano vêm muitos navios e grandíssimas naus carregadas de várias drogas e outras mercadorias. A circulação de objetos aparece assim mencionada de maneira óbvia, de maneira concreta e os vestígios destas circulações aparecem nas coleções atuais, podemos ver em diferentes museus e sobretudo permite-nos ver como esses modelos vão inserir-se no panorama artístico e visual português. Mas também a circulação destes objetos não se limita a uma dimensão puramente comercial, mas também diplomática. É uma dimensão que se teve que guardar também na mente na medida que esta perspectiva explica e esclarece também a presença do objeto no território português. Esta perspectiva foi também a raiz de uma curiosidade e interesse pelos materiais em provenência dos territórios ultramarinos e que esboça aliás uma tipologia de objetos inserindo-se no panorama artístico português e de maneira mais amplia europeu. E por exemplo em 1542 o rei de Cote Buvanecabaú sétimo de nome enviou através do seu camareiro Sri Ramaskra Pandita este estojo ou caixa de marfim ao rei Dom João III. Este presente diplomático confirmou também a vassalagem do rei de Cilão à coroa portuguesa imortalizada aliás nas decorações aplicadas à caixa. Os portugueses só para voltar um pouco de maneira no episódio histórico que inicia as relações entre Portugal e Cilão os portugueses chegam de maneira acidental nas costas à beira do mar do Cilão em 1500 e causaram uma forte impressão no rei que lhes concedeu o direito de estabelecer um forte em Cote para proteger as mercadorias em trânsito. Ao manter o seu estatuto de vassalo único de Dom João III no Sri Lanka o rei de Cote esperava manter os seus rivais à distância porque havia várias regiões por volta do rei de Cilão que tinham pretensões e havia conflitos nessa área geográfica. O príncipe Dharmapala aliás neto e sucessor do rei de Cilão Buvane Kabahu aparece aqui coroado pelo monarca português confirmando assim não só a lealdade do soberano de Cilão ao trono português mas também a proteção conferida por Dom João III esta caixa de marfim não foi o único presente enviado nesta ocasião neste processo diplomático não foi unicamente este objeto que foi enviado mas aliás houve um grande número de marfins de lacas de objetos feitos de madrúpula tantos objetos isógenos e sobretudo maravilhosos para o olhar dos europeus que chegaram e dos portugueses aliás que chegaram à corte de Lisboa através aliás do macenato da mulher da rainha dona Catarina de Austriã que era a mulher do Dom João III e que esteve na origem das primeiras coleções ao Kunsterkamen e que vai iniciar de certa forma uma primeira política colecionista que vai como dizer vai desenvolver aliás ao nível europeu através das relações também políticas e familiares que ela tinha com os outros monarcas da Europa dos reinos europeus a partir dos objetos que ela vai receber vindo da Índia e do Oriente vai também oferecer estes mesmos objetos a príncipes europeus fazendo que o conhecimento destes novos materiais novos objetos esteja espalhado pela Europa e de certa forma a dona Catarina pode ser vista como a primeira a iniciar este colecionismo de objetos ditos exóticos então vamos ver nos inventários aliás os inventários permitem estabelecer a coleção que a rainha vai produzir vai constituir progressivamente e vemos nestes inventários que há colheres de cristal de roxa com rubis com brincos anéis de ceilão há uma variedade de objetos de um requinte óbvio que chegam à corte lisboeta e que a reina a reina dona Catarina vai integrar nas coleções da coroa estas mães tornaram-se mais tarde parte da coleção notavelmente do seu sobrinho Rudolf II e que demonstra aliás esse desenvolvimento e interesse pelos estes objetos de um requinte novo e de um exotismo novo o cristal de roxa em forma de elefante por exemplo reflete aliás o gosto emergente por estas novidades na medida em que em 1545 Diogo Vaz que é horrível da reina Catarina embarcou para a Índia com João de Castro que era recém nomeado vice-rei para trabalhar a partir do ceilão em comissões para a corte quer dizer que temos horríveis portugueses que vão acompanhar estas viagens diplomáticas quer dizer que vão viajar para realizar encomendas feitas pela rainha e para honrar podemos dizer encomendas para a corte mas também vão trabalhar materiais totalmente inéditos e in situ vamos ver que os artistas portugueses vão ir ao contato directo destes novos materiais e destes materiais preciosos o cristal de rocha é descoberto e trabalhado sobre novas sensibilidades que correspondem obviamente às sensibilidades europeias no entanto estes dons diplomáticos estes presentes diplomáticos também refletiram tensões e relações de poderes de poder a ser como dizer bastante complicados às vezes com a morte do rei de Ceylan volto ao caso do rei de Ceylan Bovane Cabau provavelmente orquestrada pelo vice-rei da Índia Afonso de Noronha o príncipe Dharma Pala foi obrigado a entregar o tesouro real que contenia joias raras ouro joias e louça de acordo com o inventário elaborado pelo superintendente das finanças do Estado da Índia Simão Botelho que é um inventário que foi aliás trabalhado e publicado pela primeira vez por Sousa Viterbo em 1904 e que indica não só o conteúdo deste tesouro mas também os frutos da sua revenda em Goa e isso é um aspecto muito interessante porque este SAC financiou assim a segurança dos territórios e foi uma importante fonte de dons diplomáticos luxuosos revelando as relações de poder ligadas à colonização dos territórios e determinando em parte as transações e as circulações de materiais é interessante ver que através de um objeto inicialmente diplomático que vai tornar-se como um símbolo de um SAC de uma tensão entre Portugal e Ceilão vemos também que há uma outra dimensão é a maneira em que vão espalhar este tesouro e usar destas destas joias destes objetos preciosos para poder financiar a presença portuguesa no mundo índico temos assim várias perspectivas que vêm sobrepor-se de certa forma entre a dimensão política diplomática mas também material artística estes objetos condicionam e cristalizam de certa forma várias tensões e várias problemáticas e é por isso que são ainda mais interessantes é que ilustram diferentes facetas de um momento histórico mas também de um momento artístico ao ver como estes objetos eram trabalhados a divulgação destes objetos está também ligada é também um aspecto ao seu apelo quer dizer que há uma história do gosto também que transparece através destes objetos o prazer de possuir bens originais para adornar interiores ou corpos também correlaciona-se com outro fenómeno ligado à recepção destes objetos de arte a joalharia por exemplo asiática ou índica produz também artefatos cujas metamorfoses estão diretamente ligadas ao gosto do momento fabricados no sul da Índia aliás pingentes anéis e outras pulseiras datadas do século 16 são muito raras hoje em dia mas as que persistem e as que foram conservadas é melhor dizer assim demonstram são um testemunho de um tempo e aliás ilustram uma história dos usos e das práticas em termos de aplicação das joias no âmbito da moda vestimentária mas também do gosto pelo luxo sujeitas ao caprichos do gosto e da moda estas peças foram muito frequentemente modificadas ao longo do tempo ou derretidas se o contexto financeiro assim o exigisse e temos aliás um certo número de estudos em volta do uso das pedras preciosas de ceilão foram desenvolvidas pelo Hugo Miguel Crespo que são estudos muito interessantes recentes aliás e que demonstram todo esse todo que como dizer todo o contexto de uso de fabricação destes objetos preciosos O comércio de pedras preciosas e pérolas entre a Ásia e Portugal era muito dinâmico como o demonstram as cantidades derramadas no porto de Lisboa que abasteciam as oficinas entre os ourivos e joalheiros da capital A partir das minas de Golconda pedras preciosas e diamantes indianos foram trabalhados e remontados utilizando outras técnicas em Portugal diferenciando-se do saber Kundan que aqui podem ver é um trabalho específico das pedras preciosas e característico das oficinas indianas e que é reconhecível pelo jogo de pedras encrustadas e que vemos novamente aplicado nesta caixa de cote o trabalho das oficinas portuguesas segue enquanto a eles temos um modelo ornamental europeu característico da época quero dizer que este saber Kundan ficou de certa forma fechado à área geográfica os artistas horríveis portugueses conservaram um uso e uma maneira de incrustar as pedras especiosas respeitando uma sensibilidade uma sensibilidade europeia o saber Kundan aliás era muito específico e muito complicado em integrar aliás o que explica também talvez essa especificidade que ficou no âmbito indiano esta viagem para além dos mares é também responsável pela chegada de materiais pouco conhecidos dos reinos animal orgânico vegetal e mineral assim evoquei a madrúpula as conchas de tartaruga os bezoares também as plumagens as conchas de nautilos mas também os cornos de rinoceronte são todos naturais que os artesãos europeus transformaram esses materiais são aliás aliás muito interessantes neste processo de transformação e de adaptação ao gosto europeu mas primeiramente se foram enviados também na Europa foi a razão das suas virtudes medicinais os cornos de rinoceronte por exemplo foram nomeadamente utilizados como remédios contra a melancolia a pesta ou a epilepsia durante o século 16 aliás a raridade destes materiais foi também realçada através da sua reelaboração para além dos objetos naturais presentes nos gabinetes de colecção dos kunstkammer havia obras de arte que revelavam a habilidade também e a ingeniosidade dos orivos portugueses estes híbridos são o resultado de um processo combinatório onde o encontro de vários elementos dá origem a um novo objeto quer seja este coro de rinoceronte ou os corais de jamnitzar ou a série de nautilus de Elias Geyer encontramos na essência destes objetos o encontro da tradição europeia com o material exógeno e vemos que essa tendência este apelo este gosto pelos naturalia tem uma resonância europeia muito importante quer sejam os orivos portugueses até os orivos alemães mas também franceses flamengos aliás há um interesse e uma curiosidade típica do século XVI por esses novos materiais uma mistura de modos de expressão de técnicas de memórias e de tradições visuais vai realizar-se na confecção destes objetos o influjo destes objetos para a Europa é na maioria das vezes uma resposta a motivos comerciais religiosos ou políticos o objeto distante escapa ao seu criador para se tornar um presente familiar uma marca de afeto ou um instrumento de prestígio para fins diplomáticos nas cortes europeias aliás a dimensão cultural e talvez e às vezes religiosa resulta também determinante neste aspecto o tesouro da catedral de Lisboa por exemplo tem um relicário emblemático encrustado com a drípola e pérola feito no país da Índia o estojo de Dresden também feito numa oficina do Gujarat é igualmente significativo dos esforços feitos pelos missionários para criar o cristianismo indígena para inculcar novas práticas religiosas e para tornar conhecidas as distantes vitórias do catolicismo na Europa ocidental estes objetos testemunham uma presença testemunham também um contexto mas não é raro pois que estes materiais assim como o evoquei estejam reelaborados os materiais exógenos são por vezes primeiro retrabalhados localmente antes de serem enviados de novo para Lisboa ou até para Sevilha também que era um porto importante que recebia estes objetos mas também podem ser submetidas a outras manipulações nos ateliers europeus pelo menos dois níveis de consideração destes objetos podem ser destacados um primeiro nível onde o objeto exógeno é integrado pelas sociedades europeias na sua forma essencial sem ser alterada mas um segundo nível onde o objeto é adaptado na sua aparência aos costos aos critérios europeus mas também alterado em termos de uso desde logo a essência primária dos naturalia dá lugar a um processo elaborado específico chamado artificialia a circulação de tais objetos engendra evidentemente diferentes modalidades de encontro ou de uso revelador do impacto e interesse que desperta as viagens ultramarinas dependendo da conjuntura do momento e da tradição dos empréstimos interiores estas diferentes perspectivas podem ser estudadas em termos de dinâmica da adaptação e da fusão das tradições visuais diferentes categorias de produção destacam-se nestes processos de transferência de circulação e de fusão das culturas as encomendas de colches cobertores godorins ou gunderim mostram uma rica gramática ornamental na qual também os desenhos geométricos são combinados com seres fantásticos da religião hindu o envio destas mercadorias para Portugal é atestado graças a certos relatórios tal como aquele de Dom Manuel Coutinho conservado no arquivo histórico ultramarino e que aparece como o comandante geral de um navio indiano que se afundou ao largo da ilha do Faial e numa descrição precisa das mercadorias que trazia de volta ao continente ele relata as suas perdas e isso é um aspecto muito interessante e enumera assim o que ele perdeu durante esta viagem e perdeu assim cito dez caixas de seda uma grande caixa de tapetes de cor branca de cor branca desculpa gondorus o gondrim colchas da índia de seda e pequenas colchas perdi perdi também fardas e quatro colchas e quarenta e quarenta desculpa e quarenta colchas também desculpa e várias e várias quantidades desculpa de porcelanas finas o que demonstra também a variedade de objetos que ele tinha no seu navio mais uma vez podemos encontrar novos testemunhos como o famoso Nicolau de Oliveira que evoquei a um cronista que evoquei antes que também mais uma vez evoca as ricas cargas que regressavam da índia das índias que despejavam os seus cobertores de seda e bordados não sem provocar pois alguma maravilha os bordados do oriente eram então tão apreciados como o ouro ou as pedras preciosas cito mais uma vez com muito com muito gondorins de seda e não e não há só na índia que não tragaram menos mais ou menos quatrocentos e outras tantas alcatifas e hermosíssimas cobertores de seda bordados de ouro e infinidade de caixões cheios de roupa de toda sorte as diferentes categorias de objetos desta vez textos de tapetes de colchas demonstram também um gosto evidentemente enraizado na cultura portuguesa na sociedade portuguesa as colchas do oriente demonstram também uma dimensão muito interessante em termos de circulação de materiais novos os tapetes persas da cidade de Erhat de Lahore e finalmente os tapetes indo-portugueses onde se misturam temas ornamentais de ambas as esculturas são produções representativas destes intercâmbios estas diferentes categorias de tapetes que aparecem nos inventários nas descrições são diferenciadas pela utilização de motivos que lhes conferam a sua originalidade e distinção localizada no lado oriental da Pérsia a zona de Erhat era conhecida pela riqueza dos seus tapetes que apresentavam numerosos motivos flores de lótus palmeiras nuvens rosetas e este tipo de tapete foi amplamente exportado para Portugal e teve também sucesso na Índia onde foram criadas oficinas para a sua produção os escritos publicados durante a época do imperador Mughal Akbar segunda metade do século XVI mais ou menos que mencionam a importante produção de tapetes desta natureza são um testemunho muito interessante cito Mir Said Ali um dos artistas da fábrica que foi à Índia onde foi um dos fundadores da escola Mughal era também um especialista em tapetes parece que foi empregado como desenhador de tapetes mas também como pintor na corte do imperador Mughal Akbar referido como hindu-persa estes tapetes têm desenhos semelhantes aos produzidos em Erhat apenas o local de produção era diferente quer quer tenham sido os famosos tapetes do Malabar as colchas do Bengal estes desenhos tinham uma diversidade de pontos e um cromatismo nas sedas utilizadas que influenciaram a produção portuguesa as regiões indianas tais como Agvalahor e Jaipur foram importantes centros de fabrico de tapetes no início do século XVII aliás posteriormente o centro português de Arranhos empreendeu uma produção com motivos semelhantes durante o século XVII contribuindo assim para a difusão deste repertório do ponto de vista técnico estas criações são de grande requinte cromático o vermelho das paisagens do fundo o azul e o verde aplicados nas bordas e finalmente o amarelo dourado para tratar motivos mais delicados como as nuvens demonstram uma habilidade progressivamente aperfeiçoada a presença dos portugueses na Índia também pode ser percebida através dos tapetes destinados ao comércio interno persa e isso é um aspecto também muito interessante que não vou poder analisar porque há tantos aspectos aqui que vou cruzar que tive que fazer certas escolhas mas a representação do português nestes objetos é também uma temática muito interessante quer dizer que temos a produção de biombos que é uma produção característica deste encontro entre as culturas europeias e portuguesa dos nambandins destes bárbaros do sul com a sociedade as sociedades do Japão temos um fenômeno pelo menos similar que se encontra também na produção de certos tapetes onde vemos também o motivo do português como um motivo ornamental aparecer em certas zonas dos tapetes realizados e aqui por exemplo temos um barco um barco que é tecido com portugueses que estão representados em razão aliás do seu vestimento da sua maneira em que aparece vestido mas temos aqui também uma perspectiva muito interessante é de usar da figura do estrangeiro como um motivo também ornamental mas nestas sociedades ultramarinas temos assim um fenômeno muito interessante na Europa também vamos ver nascer a representação por exemplo do do indígena das povoações americanas das diferentes figuras que emblematizam as descobertas da América e que vemos em certas gravuras europeias nascer baixo cinzel de certos gravadores temos assim um mesmo mecanismo de descobrimento do outro apesar de que mesmo essa palavra de descobrimento de descobertas está hoje em dia também um pouco discutida mais uma vez mas são questões terminológicas mas que permite também refletir ainda mais nestes fenômenos de encontro e de circulação dos homens e de conhecimento do outro dessa outra realidade humana que materializam finalmente estes objetos e essas produções artísticas e aqui então para voltar a esse motivo de marinheiro português que aparece neste tapete é um testemunho para um testemunho com muitos outros que vão nascer deste encontro entre duas realidades culturais duas realidades artísticas também de certa forma e um testemunho histórico deste encontro além disso estas produções destinadas a clientes locais locais ricos tal como os biombos que faziam parte também de um comércio interno específico das capas sociais ricas do Japão e aqui da Pérsia ou da Índia essas produções seguem uma lógica baseada na representação de motivos estrangeiros que despertam curiosidade dos notáveis persas que buscam certa originalidade tal como as sociedades europeias e portuguesas buscavam certa originalidade nos objetos exóticos que voltavam destes países há um fenômeno recíproco não é unilateral mais uma vez os fenômenos são quase similares de certa forma nessa curiosidade que se desperta ao conhecer a descobrir este outro que existe que vive no outro lado do globo e que encontramos através destas viagens ultramarinas as formas ocidentais pois espalharam-se também pela Índia tanto como os temas orientais espalharam-se em Portugal e na Europa do século XVI e que vamos abordar de maneira mais precisa em seguida há um fenômeno recíproco que aparece esta arte indo-portuguesa também reflete o encontro e a mistura de formas na origem de um novo registro as produções realizadas em loco pelos artesões indianos a pedido dos portugueses deram origem à construção de um repertório aliás original que chegou a Portugal porque temos também esta dimensão quer dizer que havia uma produção local típica unicamente destinada às sociedades persas ou índias mas havia também e isso através do impulso e das encomendas portugueses um tipo de encomenda precisamente destinado às cortes europeias quer dizer que havia um repertório de modelos quer dizer um programa iconográfico que podia ser também estabelecido pelos portugueses pedindo aos artesões locais de respeitar claro o programa iconográfico pedido mas de vez em quando podíamos ver certas incursões da cultura formal e artística local que se misturava ao programa iconográfico pedido pelos portugueses e isso são aspectos interessantes desta mistura e deste encontro de formas numa produção quer seja os tapetes ou os marfins também que são produções muito importantes aliás mas que permitem observar mais uma vez esta mistura de sensibilidades a circulação do mobiliário de objetos de diferentes países demonstra a mobilidade material e formal que determinou o mundo do século 16 e 17 assim a troca e a circulação podemos dizê-lo definem os parâmetros de utilidade mas também de raridade quer dizer que esses movimentos vão permitir também sublinhar a originalidade de certos materiais de certos certos programas iconográficos que nos permitem ainda mais definir os saberes os repertórios desenvolvidos nestas áreas geográficas estas produções híbridas que combinam temas indianos e portugueses constituem uma parte importante das artes ornamentais um verdadeiro diálogo de formas foi estabelecido através destas viagens de artes e de conhecimento esse fenómeno de fusão de repertórios encontra-se igualmente no outro material emblemático quer dizer a porcelana a porcelana que chegou na Lisboa sexta centista é também e quinentista é também um objeto muito interessante nesta fusão das formas e aliás nesta associação das sensibilidades a porcelana chinesa ilustra de facto o desenvolvimento de uma franja da produção cerâmica portuguesa se o secreto da porcelana foi mantido até o século 18 temos que esperar o século 18 para saber como se faz a porcelana os ceramistas lisboetas trataram de contornar essa dificuldade graças à capacidade de combinar repertórios ornamentais de maneira muito original as relações as relações estabelecidas com a China desde 1498 impuseram a presença de objetos cerâmicos no panorama artístico português graças ao tráfego comercial e marítimo iniciado pelos portugueses e mais tarde pelos holandeses a porcelana da era Ming que temos de ir à branja do século 14 até o século 17 mais ou menos foi difundida por toda a Europa são de facto as peças importadas mais antigas a presença portuguesa levou à realização de encomendas com oficinas chinesas que produziram peças significativas armas brasões e emblemas religiosos estão entre as encomendas trazidas de volta a Portugal mas produzidas na China no entanto este fenómeno não significa que a produção chinesa tenha sido sensível ao repertório ornamental português de facto se a criação das peças se baseou em encomendas portuguesas quer dizer em programas iconográficos pedidos pelos portugueses isto não levou necessariamente à assimilação da estética ocidental na arte da porcelana chinesa a chegada maciça de objetos para o mercado português e mais ampliamente europeu corresponde ao período Van Lee são uma categoria entre 1573 e 1620 o período Van Lee é o período mais importante em termos de comercialização da porcelana chinesa referido como Kars Porcelain Krak Porcelain pelos holandeses devido aos navios portugueses que os transportaram às caracas as porcelanas tinham uma pasta muito fina muito leve e excessivamente brilhante e sonora que era muito apreciada nesta altura no entanto os produtos das oficinas chinesas decorados com um repertório ornamental característico eram também amplamente exportados para Portugal e Europa quer dizer que havia duas categorias mais uma vez de produção havia a produção tipicamente chinesa com os motivos diretamente pertencendo diretamente à cultura visual chinesa e às produções especificamente feitas para a encomenda para as encomendas específicas portuguesas com um programa iconográfico específico com por exemplo brasões ou armas nobilhárias de certas famílias que passavam certas encomendas às oficinas chinesas com um programa específico havia então duas categorias duas maneiras de produzir em função ou seja de uma encomenda precisa ou de uma comercialização típica com motivos típicos da produção chinesa e podemos ver por exemplo aqui temos baixos olhos uma porcelana crack do período wongli que o museu guiné possui e tem uma coleção muito interessante deste período em termos de porcelana chinesa mas que ilustra tipicamente o tipo de objeto que podia ser vendido o tipo de porcelana que podia ser vendida na Europa e aqui temos uma categoria característica feita de insectos de pássaros de flores de lotos de crisantemos de frutas de motivos decorativos que satisfaziam de certa forma as exigências de um mercado cada vez mais importante a Europa vai ter um desejo muito espalhado geral podemos dizer todas as cortes europeias vão buscar as porcelanas que seja Dom Manuel inicialmente que encomendou várias porcelanas e mais tarde Filipe II de Espanha que vai possuir a mais importante coleção de porcelanas de Europa temos uma uma espécie de de apelo que se que se cria em volta das porcelanas este tipo então de porcelana vai de certa forma inundar a Europa durante durante o final do século XVI e a primeira metade do século XVII na sequência também das conquistas portuguesas de Goa e Malacca em 1510 e 1511 foram estabelecidas também as primeiras relações comerciais de Portugal com o Império Celeste as primeiras peças trazidas por volta dos anos 1500 foram oferecidas ao rei Dom Manuel e a partir dessa altura essa produção despertou um grande interesse em Portugal como o ilustra notavelmente a sala das porcelanas do Palácio de Santo em Lisboa que fica adornado aqui onde várias porcelanas coletadas pelo Dom Manuel até mesmo os seus sucessores aqui temos uma visão transcronórica da produção da porcelana chinesa aqui temos várias categorias de produção de porcelana pertencendo a várias cronologias as percelanas assim que podemos encontrar nos textos em certos inventários as percelanas trazidas para Lisboa fizeram da capital portuguesa o maior mercado europeu neste domínio estes artefactos foram uma fonte direita de inspiração para os fabricantes de cerâmica de Lisboa e levaram também a uma fusão de estéticas na produção de loça e aliás de azulejos que vamos ver mais tarde a partir do final do século XVI a elegância da porcelana Wanli seduziu e gerou uma forte procura em toda a Europa tornando-se um verdadeiro parangon ornamental e estético para os fabricantes portugueses de faiança em busca de um novo repertório essa produção chinesa com os seus vários tons Jesus tinha uma pasta muito fina tinha uma pasta muito elegante muito brilhante que vai motivar de certa forma os artistas ceramistas em aproximar-se o mais possível mas de maneira maneira como dizer da maneira mais precisa possível nas suas produções de cerâmica vão imitar essa 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 aspecto material da porcelana estas porcelanas foram então imitadas assim como dizia pelos artesãos lisboetas que tentaram restaurar as suas qualidades formais e materiais a pureza do esmalte a qualidade dos esmaltes e a diversidade dos motivos são aspectos que caracterizam a faiança da cerâmica portuguesa realizada pelos ateliers portugueses para o mercado doméstico mas também para a grande comunidade judaica da ascendência portuguesa estabelecida em Amsterdã houve estudos recentes por volta de certos barrios de Amsterdã onde moravam essas comunidades portuguesas e onde encontramos vestígios de objetos cerâmicos que reproduziam esse tipo de decoração pertencendo à tradição da porcelana chinesa quer dizer que havia um fenómeno que podíamos dizer de cópia mas não só não é simplesmente uma cópia não gosto muito dessa palavra porque deixa entender que o artesão ceramista só sabia copiar o que não é verdadeiramente isso porque tratava de reinterpretar os motivos de os adaptar também ao gosto e de demonstrar uma capacidade de criação mas é de facto que a porcelana vai inspirar vai inspirar os ceramistas e vamos ver que essa inspiração vai permitir o desenvolvimento de uma produção obviamente dinâmica em termos de cerâmica portuguesa mas também aliás europeia ao ver a presença dessas peças no bário assim como dizia nestes bários de Amsterdã onde vivia uma comunidade portuguesa que comprou esse tipo de cerâmica desde cópias entre aspas cópias cujos programas decorativos demonstram certa fantasia a produção de faiança dedicada apenas ao mercado português ilustra uma capacidade assim como dizia de montagem de integração de modelos que testemunham o encontro de diferentes culturas e tradições estéticas as produções lisboetas do primeiro quarto do século dezessete ofereçam uma fusão de elementos emprestados da língua decorativa chinesa mas também associado a outros elementos como padrões ornamentais da inspiração islâmica ou da cerâmica lustrosa o lustro cerâmico de Valência ou de Montelupo que faz lembrar também a tradição italo-flamenga da majólica de Urbino temos aí através da produção que vai haver em termos de produção local portuguesa vamos ver uma mistura entre as tradições passadas as tradições e as tradições passadas como tradição islâmica mas também a associação de elementos novos quer dizer os modelos desenvolvidos na produção da porcelana chinesa vamos ver aí uma associação e um encontro inédita original que não se encontra no resto dos reinos europeus vemos aliás também com este candy que é um aquamanil que tem aqui que foi feito entre 1620 e 1640 e que destaca esta hibridização das expressões nas quais se mistura a tradição europeia e a estética do extremo oriente este ser quimérico com um busto de mulher terminado no rabo de peixe não é só decorado com folhas de acanto com motivos ou modelos reminiscentes da decoração candilheira italiana mas também presenta combinações muito sensíveis não se veem bem bem mas há combinações de motivos que fazem lembrar também a porcelana chinesa as decorações aplicadas na produção de faença portuguesa na primeira metade do século 17 demonstram um conhecimento profundo das porcelanas do período mas também demonstram uma ingeniosidade uma capacidade de criação nova os pratos têm aliás uma decoração paradigmática um prato que vemos nos pratos crack onde há muitas cenas figurativas no centro ambientada numa paisagem uma paisagem densamente vegetada rodeada por vezes de elementos diversos florais quer seja temos cenas de animais e vemos aqui os servos que são também um repertório iconográfico amplamente utilizados na produção portuguesa tanto em louça de mesa como nas decorações azulejares que podemos ver obviamente nos altares de igrejas que é um aspecto sobre o qual voltarei a falar um pouco mais tarde mas que testemunha desta capacidade de transposição de um motivo de um suporte para outro ou de uma expressão artística para outra porque a louça e o azulejo não é a mesma coisa apesar de que o material seja o bar que seja o mesmo material o uso e a finalidade não é a mesma não é a mesma e vamos ver isso com o azulejo a partir do segundo quartel do século XVII surgiu aliás produções específicas a tal ponto que temos uma designação com respeito a essas produções de louça imitando de certa forma a porcelana chinesa e vemos nascer estilos ditos pré-aranhão mas também estilo dito miúdo e aqui temos por exemplo um exemplo temos um exemplo de produção pertencendo ao estilo ao desenho miúdo ao desenho delicado que demonstram essa fineza do traço essa precisão também dos elementos aplicados são composições que adoptam uma organização concêntrica na qual as figuras que sejam figuras chinesas jovens mulheres europeias sereias flores lotos crisantemos emblemas são todos reunidos no mesmo plano e aqui temos um exemplo muito significativo onde no centro temos a representação de uma mulher cuja estética parece e aparece muito europeia faz lembrar a Bete Sabé a Susana Albânio por exemplo e que é rodeada de um repertório ornamental que faz lembrar pois a China através das personagens que são aqui que estão aqui aplicados a tal ponto que falamos mas isso é também uma terminologia que é um pouco complicada no sentido que dizemos que as primeiras chinoesri foram realizadas e inventadas pelos portugueses bom depois toda a tradição por volta da chinoesri é problemática mas lá está o que quero sobretudo sublinhar é essa inserção de elementos ditos exógenos que fazem lembrar fazem lembrar um território distante uma cultura distante junta a uma cultura europeia que é simbolizada pela essa jovem mulher que está a banhar que está a lavar que está aqui representada que faz lembrar os modelos femininos renascentistas mas estas decorações e é isso também que quero sublinhar sobretudo é que exprimem uma relativa independência da criação quer dizer uma relativa liberdade na associação dos elementos este prato a faiança cerâmica mostram então uma diversidade temática e certa sofisticação decorativa acentuada pelo uso também de pigmentos de pigmentos que participam ao requinto desta peça que participam ao ao facto de sugerir essa tradição da porcelana chinesa o uso do azul do manganês para definir as figuras e as formas aqui temos uma demonstração do domínio dos pigmentos mas também o domínio do fogo porque o fogo faz parte pois de um saber para realizar estas peças porque os esmaltes são cozidos são cozidos a certa temperatura que os artistas ceramistas deviam metrizar deviam dominar para realizar estas peças de um certo requinte com base na integração adaptação e interpretação de formas exógenas a faiança portuguesa reflete essa hibridização que estava que evoquei no início do seminário uma hibridização original de linguagens de ornamentos pertencendo a várias tradições com a sua grande riqueza decorativa estes objetos materializam um fenómeno de transculturação onde várias estéticas dialogam e se unem numa mesma superfície o azulejo aliás é um exemplo vou abordar este tema muito sensível para mim o azulejo é um exemplo significativo deste fenómeno de fusão de formas tradições ornamentais e é por isso que comecei este seminário através de todos os objetos que vieram inspirar de certa forma os artistas locais portugueses na realização de certos conjuntos azulejares destinados à decoração de igrejas mas também palácios mas que demonstram essa sensibilidade frente à chegada destes objetos feitos de materiais exógenos novos desconhecidos mas que vão permitir renovar os repertórios renovar programas iconográficos e demonstrar certa originalidade e a originalidade da produção cerâmica é caracterizada pela essa mistura de formas de tradições tradições islâmicas tradições italo-flamengas italianas renascentistas e vemos podemos dizer o ponto mais alto desta mistura aparecer no século XVII esses objetos chegaram no século XVI vieram integrar-se progressivamente no panorama artístico e progressivamente os artistas vão integrar e adaptar esses diferentes modelos que vamos ver de maneira mais precisa estes conjuntos azulejares constituem de certa forma verdadeiros artigos materiais que ilustram assim uma evolução formal condicionada não só pela adaptação de repertórios ornamentais e figurativos gravados ligados à estética italo-flamenga sobretudo no que diz respeito à segunda metade do século XVI mas também pela circulação de objetos provenientes de territórios ultramarinos a flora vegetal o repertório vegetalista destes novos territórios aliás foi amplamente explorada e incorporada nos panéis de azulejos que cobriram as paredes das igrejas e palácios de Lisboa e não só a árvore da vida a espiga de trigo ou maçaroca a rosa japónica também chamada camélia são todas as formas ornamentais que abundam no coração dos azulejos produzidos durante o primeiro terço do século XVII em Lisboa pertencendo à cultura textil importada ao extremo oriente estes modelos demonstram uma capacidade de unir tradições e culturas visuais isógenas e europeias a adaptação destes elementos implica um trabalho complexo sobre o motivo baseado na exacerbação e desenvolvimento das formas bem comum na disposição destes diferentes modelos pelos fabricantes ibéricos pelos fabricantes lisboetas e aliás espanhóis também foram sensíveis a estes novos motivos aliás e que demonstram então a capacidade destes ceramistas em compor e em renovar os repertórios os tapetes persas que vimos anteriormente da cidade de Erat foram uma fonte importante de esperança os antepêndiums do convento de Nossa Senhora da Graça em Lisboa ou da Casa de Santa Maria em Cascais demonstram uma forma formas florais muito semelhantes aos tapetes indo-persas feitos em Erat a incorporação da palmete ou da flor de lótus demonstram um repertório comum aplicado a diferentes suportes o registro floral foi particularmente solicitado na criação dos altares durante o século XVII entre 1620 e 1650 período durante o qual se manifestou uma verdadeira fusão dos repertórios indianos e cristãos e cristãos a decoração do altar exigiu uma atenção especial onde a dimensão ilusionista é ainda mais acentuada pelo uso de uma paleta que combina azul branco amarelo aplicada nas franjas para ecoar de certa forma os téscidos dourados dos pendimentos tésteis aqui temos uma imitação do material textil que o azulejo trata de certa forma de reproduzir mas de demonstrar que vai ainda mais longe nesta perspectiva ilusionista para demonstrar um saber e uma tecnicidade obviamente matrizada os fabricantes portugueses de faiança de cerâmica combinaram desenhos originais com um simbolismo religioso enquadrado por franjas compostas de elementos ornamentais pertencendo à cultura renascentista e europeia quer dizer os mascarões grotescos que podemos ver em volta com os também os arabescos que estão a compor as franjas desta composição e que constituem uma parte significativa da produção cerâmica lisboeta deste período e estes altares este antepandium demonstram aliás um naturalismo oriental perfeitamente combinado com os motivos tradicionais europeus e é verdade que uma tipologia de motivos podem ser destacados entre os conjuntos de faência e os conjuntos pertencendo à tapeciaria há um eco um diálogo que se cria entre os suportos materiais mas também os repertórios ornamentais aplicados rosas tulipas cravos flores de lotos palmetas compõem a estrutura decorativa decorativa dos tapetes testes e são agora utilizados em conjuntos azulejares assim como as árvores da vida aves do paraíso borboletas tigres elefantes macacos e até pavões que fazem lembrar evidentemente um mundo exógeno exótico proveniente materializado pelos objetos em provenência destas áreas geográficas estes elementos fazem parte de um registro ornamental amplamente difundido que foi adaptado como motivos decorativos religiosos referentes à história da criação na tradição cristã de facto os azulejos podem ser encontrados em conventos indianos e em particular em Goa no convento de Santa Mónica que é um exemplo muito conhecido pelos especialistas do azulejo mas pouco estudado é verdade na sua especificidade aqui temos por exemplo os motivos como a árvore da vida que tem aqui um acento indiano e vemos bem se fazemos a comparação entre o tipo de árvore que vai ser realizado pelos artistas portugueses e esse tipo de árvore da vida traduzido abaixo a mão do artista indiano formado ao repertório cristiano que os missionários portugueses vão introduzir em Goa estes motivos indicam aliás a existência de oficinas locais responsáveis por este tipo de produção e encomendadas por clientes eclesiásticos portugueses vários nomes emergem na documentação do arquivo histórico de Panjim como o engenheiro e arquiteto Júlio Simão também conhecido como Simonis os escultores canários chamados Babucha e Mestre Santopa os pintores Aleixo Codinho e João Pérez o Orive Jerónimo da Costa o Dourador António da Costa de origem portuguesa ou indiana convertida estas figuras recentemente descobertas atestam uma mobilidade humana que se reflete nos frescos nas pinturas nas artes decorativas que adornam as capelas do convento de Santa Mónica e este descobrimento temos também que sublinhar foi realizado graças ao trabalho de Vitor Serão e de Vanessa Antunes que estabeleceram um programa de Artibus e Nauream Goa que teve o mérito de trazer à luz a documentação inédita do Arquivo Histórico de Goa e que permitiu a identificação de artista de origem indiana numa região cuja vitalidade artística era ainda desconhecida mas que demonstra mais uma vez que há uma faceta enorme da produção artística desta zona que mereceria ser ainda mais estudada os repertórios então iconográficos e ornamentais implantados fazem pois ilustram pois estas migrações artísticas mas também há uma vitalidade em termos de renovação dos repertórios o sincretismo que é implantado tanto na pintura como nas artes decorativas gera figuras e formas cristãs interpretadas à luz das referências hindu a morfologia das figuras e das formas é significativa desta fusão os arabescos os pássaros e os seus oramos ricamente coloridos os insetos e as flores pintadas mostram a mesma fonte de inspiração bem como um repertório ornamental comum ao todo mundo oriental agora reinterpretado em conjuntos exoljares ao redor da árvore da vida vemos um aspecto vegetal e uma fauna exuberante exótica que aparece aqui exibidas numa paisagem riquíssima a fusão de elementos religiosos com elementos vegetais exóticos é conseguida com certa harmonia as flores fazem parte pois da linguagem ornamental religiosa unívoca a representação das flores nos azulejos destinados principalmente a igrejas não é alheia ao simbolismo religioso latente combinações de flores em ferragens e entrelaçamentos fazem parte das modalidades decorativas em vogue derivadas do repertório litúrgico a flora tem uma força evocativa em consonância com o registro decorativo eclesiástico para a representação de santos martírios e da virgem não vou voltar neste aspecto é uma dimensão comum ao mundo artístico quer seja rosa dito também camélia é fácil de aplicar e sobretudo em conjuntos destinados a igrejas e que explica a sua utilização profusa e a sua multiplicação e talvez no que diz respeito ao repertório vegetalista floral talvez há uma categoria um tipo de flor que ilustra mais uma vez estas circulações entre Portugal e o mundo oriental é talvez o camélia o camélia dito também camélia japónica trazida do Japão pelos comerciantes portugueses no século 16 e que foi cultivado primeiramente na China há um movimento que se inicia primeiramente com essa flor mas o que é interessante com este tipo de flor é sobretudo que existe 100 ou 200 espécies de camélia e que essa variedade de espécies podemos dizer constituem também uma possibilidade de variação infinita para os artistas quer dizer que vamos ver nascer grandes produções de padrões derivados do camélia e que vão ser declinados de maneira profusa para a decoração dos interiores de igrejas de capelas a flor pois é representativa mais uma vez da dimensão religiosa ao nível simbólico e a linguagem das flores desempenhou um papel decisivo na regeneração das formas e vemos aqui quer seja através do mobiliário vindo das Índias ou quer seja também a tradição textil temos aqui um desenvolvimento deste modelo sob várias que está declinado sob vários objetos objetos pois claro que foram comercializados e trazidos até evidentemente Lisboa mas temos aqui uma concordância ao nível mais uma vez iconográfica e figurativa ornamental mais que aparece no uso desta flor como padrão como modelo que vai ser declinado e aplicado no interior das igrejas essas produções que ilustram mais uma vez este momento de encontro entre várias tradições vai permitir também de apoiar aliás a dimensão cenográfica dos interiores dos espaços ditos religiosos porque estamos num período em que claramente a igreja tem que fazer frente a certos movimentos heréticos então o discurso iconográfico tem que apoiar tem que ajudar a igreja na consolidação do ensino da religião católica quer seja em Portugal na Europa mas também nos territórios ultramarinos por isso todos os motivos vão ser de certa forma declinados ou interpretados segundo esse propósito vamos fazer destes modelos uma ferramenta que vai poder vir ajudar a construção de um discurso de um discurso simbólico mas que vai vir verdadeiramente como dizer vai consolidar verdadeiramente o ensino do catolicismo pode parecer muito abstrato mas o camélia mais uma vez vai ser considerado como uma rosa uma rosa virginal que vai encontrar pois uma legitimidade na sua aplicação nas igrejas evidentemente assim como tinha dito anteriormente mas vamos ver também outros elementos como a maçoroca ou a espiga de milho que vemos aqui e que é também um elemento exógeno e que vai ser traduzido à luz da cultura cristiana da luz cristã desculpa este tema da maçoroca foi adotado até os anos 1680 em conjuntos policromados e depois desenvolvidos numa gama azul amarela e branca e é uma encomenda do modelo considerado inicialmente como exógeno e contudo seguiu uma lógica decorativa aplicada nas igrejas face ao ao grande cristão de trigo o grande trigo a espiga de milho conhecida também sob a expressão de trigo turco integra todo o simbolismo cristão que emana dos textos mas de uma forma renovada o trigo turco é assim interpretado à luz da cultura cristã e vamos ver que vai desenvolver-se cumprindo assim grandes partes das paredes nomeadamente aqui temos as da capela da família rocha na igreja de santa marta em lisboa estes conjuntos dão e são um testemunho do espírito criativo dos ceramistas que aplicam o trigo turco em estreita simbiose com o simbolismo cristão original a integração de motivos pagãos cristianizados é assim representativa também deste fenômeno de reinterpretação ou mesmo de adaptação de modelos susceptíveis de renovar os repertórios estéticos a própria natureza deste serial refere-se aliás ao ciclo místico da morte e ressurreição como evocado no evangelho segundo São João cito se o grão de trigo não cai na terra e morrer permanece só se morrer dá muito fruto aquele que ama viva perde-me e aquele que odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la na vida eterna este elemento e podem o constatar tem um valor uma dimensão simbólica que vem participar mais uma vez ao ensino ao ensino da cultura cristã mas também vem apoiar o discurso o discurso católico de maneira correlativa também temos que considerar o valor estético também deste motivo é que o trigo curto o trigo desculpa o trigo turco tem um efeito visual óbvio quer dizer que pode ser combinado com estruturas de xadrez com estruturas completamente diferentes pode ser combinado e multiplicado ao infinito cobrindo e revestindo assim interiores de igrejas na sua totalidade podemos ver aqui com a capela da igreja da misericórdia mas também a capela da Santa Marta em Lisboa temos esse mesmo sistema de revestimento total com motivo nas paredes os motivos vegetais têm a vantagem de estarem dispostos de acordo com o local que vai ser decorado e quer dizer que também vão preservar um decorum o famoso decorum que pertence à política tridentina do Conselho de Trento quer dizer que os elementos que vamos aplicar no interior das igrejas têm que ser como dizer têm que preservar um requiente um decorum muito como dizer que não que não deve de certa forma fazer com que o fiel esteja perdido os símbolos devem ser claros para para as pessoas que vêm rezar nas igrejas que vêm que vêm integrar certos dogmos os motivos aplicados não devem perder o espírito daquele que vai rezar temos estamos frente a uma dialéctica e a uma retórica visual que participe também a mensagem cristã quer dizer que há um respeito também no todo que se trata de simbologia cristã mas isso é também outra problemática mas o que aqui é muito interessante assim como dizia é que estes motivos que inicialmente não fazem parte da cultura da cultura cristã vão ser adaptados e vão ser usados usados nesta perspectiva vão ser combinados para responder a encomendas específicas mas também para responder a certa sensibilidade e este sincretismo talvez podíamos usar este termo é marcado pela associação de ornamentos de origem diversas e que vemos até em altares nas decorações azulejares destinadas aos altares os antepandium e vemos talvez certos elementos que imerjam na paisagem na paisagem nos ornamentos aplicados e aqui por exemplo vemos essa famosa pagode que aparece no altar de neste altar conservado no Museu Nacional do Azulejo e que ilustra toda essa sensibilidade dos artistas face aos repertórios e à cultura vinda dos objetos que apresentei anteriormente mas que manifesta essa curiosidade e essa voluntade de integrar de maneira natural estes novos elementos exógenos de maneira elegante de certa forma e mais de maneira também muito preciosa temos aqui um hibridismo que é muito bem metrizado por parte dos artistas lisboetas e sobretudo dos artistas azulejares além da porcelana do téssido do mobiliário também há um outro aspecto que vai vai e que é também na raiz de toda a produção azuljara e que também evoquei anteriormente anteriormente toda a cultura gravada italo-flamenga que vem também sobrepor-se a toda essa dialéctica ornamental que aparece através dos objetos em provenência das Índias do Oriente do Extremo Oriente e que vem conjugar-se também com as tradições visuais desenvolvidas na Europa renascentista enraizada nos programas decorativos que vão ser desenvolvidos também durante o século XVI e que vão coabitar de certa forma numa mesma superfície e no azulejo aliás onde vemos essa essa mistura das tradições gravadas e europeias com os elementos que evoquei anteriormente pertencendo a essas culturas exógenas materializadas pelos objetos chegando a Lisboa estou a ver o tempo que está um pouco a ser como dizer a decorrer vou ter que sintetizar talvez um pouco porque toda a tradição gravada gravada vou fazer um resumo mais ou menos do que queria dizer mas toda a tradição gravada foi muito importante também na construção dos repertórios iconográficos azulejares sobretudo na segunda metade do século XVI onde vamos ver vamos ver nascer figuras importantes da produção quer seja em Lisboa quer seja em Espanha porque é verdade que a segunda metade do século XVI corresponde à chegada também de Filipe II ao turno português e corresponde também às produções significativas em termos em termos de figuras de cenas figurativas muito muito metrizadas e que se como dizer relaciona pois com toda a cultura gravada italo-flamenga desenvolvida graças a Christophe Plotin que é um tipógrafo de Filipe II e que vai estabelecer uma rede de gravadores de livreiros também uma rede muito importante na divulgação das gravuras que vai editar até Lisboa quer seja vai haver centros em Medina del Campo em Sevilha em Madrid em Lyon também em França e Lisboa vai ter também a sua sede relacionada com Christophe Plotin que vai ser uma personagem determinante na difusão dessa cultura visual renascentista europeia desculpa e aqui por exemplo escolhi uma gravura do Jacque Antocuê do Cerceau que é uma figura muito importante muito bem representada pelo Christophe Plotin nas diferentes edições que ele vai realizar desculpa e também através de uma personalidade que é Benito Arias Montano que é um intelectual muito importante no panorama ibérico e que vai favorecer igualmente este desenvolvimento dos livreiros na península ibérica e dos negócios em termos de edição em Lisboa são atores também que vão participar à renovação evidentemente dos repertórios figurativos durante o século XVI e XVII porque as dinastias vamos dizer de editores que vão continuar essa produção gravada vai correr até o século XVII e acho eu mesmo que isso é um aspecto que se deve estudar de maneira talvez mais precisa mas toda a rede de editores vai também encontrar uma continuidade notável quer seja no Brasil mas também nos territórios espanhóis da coroa espanhola quer seja o México e também o Peru onde há uns colaboradores de plantão que vão instalar-se lá e que vão como dizer desenvolver e participar no desenvolvimento de toda a cultura gravada europeia participando depois a divulgação de um grande número de livros de gravuras de artistas que vão participar a renovação dos repertórios projetos o que queria sobretudo também evocar e penso que vou concluir concluir o meu propósito através também dessa questão do imaginário através das viagens que participam temos os objetos os atores que transitam de uma era geográfica para outra mas há também todo esse imaginário que vem sobrepor-se nestes fenómenos de circulação dos materiais e dos homens e vemos bem aliás em certas produções vemos nascer personagens figuras muito como dizer intrigantes de certa forma e que vão ser adaptadas das gravuras ornamentais até decorações azulejares mas também a certas peças de joalharia e que demonstram também que essa circulação dos homens e dos materiais participa também na emergência e na construção de um imaginário e de um repertório original e completamente novo vou só passar uns slides porque tenho demais por isso vou um pouco resumir e passar diretamente estes motivos se consigo que são motivos evidentemente significativos desta dialéctica da viagem através de certas produções joalheiras que aqui tem e que representam barcos navios que vão ser muitos realizados e produzidos nas cortes espanholas e portuguesas e que também emblematizam de certa forma essas viagens que os marinheiros fazem viagens às vezes sem volta muitas das vezes os barcos desaparecem são viagens muito perigosas e estes objetos podem ser também vistos e considerados como objetos que simbolizam uma fé nessa viagem que simbolizam essa vontade de proteger o marinheiro o navegante dos perigos e de como dizer de todo o que se supõe uma viagem como esta uma viagem como dizia às vezes sem volta uma viagem em que pode acontecer diferente diferente como dizer problemas quer seja o navio que afoga ou encontrar piratas ou qualquer outra coisa mas temos aqui através da construção material destes navios e através da construção simbólica destas formas temos aqui a confluência poderíamos dizer de diferentes perspectivas na produção destes mesmos objetos e a joalharia de certa forma é também um espelho dessas viagens dessa imaginação das descobertas e a ornamentação satisfaz de certa forma e volto a usar as palavras de Aloysse Rigel neste sentido que é uma referência em termos de artes decorativas a ornamentação satisfaz talvez uma das necessidades mais básicas do homem ainda mais básica do que a proteção do corpo quer dizer que o adorno não só é uma relação ao corpo mas também ao espaço em que o homem inserce e os repertórios decorativos que vos apresentei demonstram essa vontade de proteger o interior o espaço interior e aliás o corpo a joalharia e a decoração de diferentes elementos exóticos exógenos também participa a construção de um repertório artístico e de uma cultura visual talvez muito original e inédita e que talvez Portugal não tenha como dizer posto em valor de maneira tão óbvia como merece e esses vestígios poderíamos dizer da circulação de repertórios quer seja gravados quer seja azuljares cerâmicos testes vão ilustrar de certa forma uma a imaginação mesmo de uma sociedade em expansão cujos negócios e viagens para além dos mares levaram a chegada de navios cheios de joias e maravilhas e que os artistas materializaram nas suas próprias produções através da decoração da ornamentação dos motivos que os artistas vão integrar nos seus próprios repertórios temos também essa vontade de demonstrar uma capacidade de criação de processos criativos em ligação com o contexto histórico vemos aqui um exemplo verdadeiramente significativo dessa inspiração dessa inspiração gravada mas também da liberdade de adaptação que os artistas vão vão aplicar na realização destes objetos que simbolizam essas viagens essas viagens através de monstros de personagens intrigantes inquietantes que sejam aqui essa sereia que é significativa da produção em matéria em joalharia ou também deste deste dragão de água deste cavalo de água que está aqui representado pelo Ulisses Aldrovandi que é também uma personagem muito importante na divulgação desses personagens ultramarinos inquietentes e que vão também que vão vir inspirar os artistas na realização de objetos decorativos mas também de decoração propriamente propriamente dito e vemos também no azulejo essa mesma busca de originalidade na transposição de personagens intrigantes como inquietantes quer sejam esses pássaros do Palácio Fronteira que vêm aqui acompanhar o visitante e sobretudo essas árpias que são diretamente inspiradas também nas gravuras de Ulisses Aldrovandi e que testemunha esses animais do novo mundo que se desconhece que é um novo mundo inquietente povoado de seres fantásticos e que resultam aplicados também nos espaços quer sejam os palácios mas também às vezes encontramos personagens um pouco híbridos em certas zonas de igrejas aqui temos e vou acabar o meu propósito com as famosas cariátides que são uma mistura também de sereias tritões atlantes e que se encontram também no Palácio Fronteira e que vêm assim adornar um espaço numa dimensão maravilhosa numa dimensão fantástica mas que ilustra essa mentalidade essa vontade de ilustrar um tempo um tempo feito de viagens feito de imaginação que o que Dom João de Mascarenhas que era o proprietário do do Palácio Fronteira quis sobretudo materializar e aplicar nos nos programas decorativos do Palácio Fronteira aqui acaba o meu propósito por volta desta desta problemática da circulação da viagem do hibridismo dos repertórios que encontra-se em diferentes momentos e níveis da produção artística e sobretudo decorativa vemos que acho e acho verdadeiramente que Portugal neste aspecto tem essa originalidade com respeito às artes decorativas de aparecer não como uma arte secundária que infelizmente é muitas das vezes definida assim sobretudo em França porque temos as belas artes e depois as artes decorativas que é um pouco secundário mas em Portugal as artes decorativas eu diria são a belas artes são uma arte muito importante porque vai como dizer adquirir uma visibilidade muito importante talvez ainda mais importante que a pintura acho eu adoro a pintura portuguesa não estou a dizer o contrário mas as artes decorativas têm essa sensibilidade de integrar várias várias dimensões quer seja histórica já testimonial mas também estética que demonstram a capacidade dos artistas verdadeiramente do século 16 e 17 em misturar em fazer dialogar verdadeiramente diferentes tradições visuais e isso de maneira de maneira muito original obrigada agora tem perguntas fico claro disponível para poder esclarecer os pontos e desculpa pelos erros português porque às vezes buscava certas palavras então podia haver certos erros que apareceram durante a minha apresentação obrigadíssima Celine e realmente para uma pessoa que não está habituada a falar português no cotidiano duas horas e quinze de conferência língua portuguesa meus parabéns perfeitamente legível fantástico quando quiser vir para o departamento é bem-vinda obrigada Celina obrigadíssima por ter feito este balanço global que eu estava a escutá-la sobre portanto a ligação Portugal-Ásia na época da expansão o trabalho que você fez sobre os séculos 16 e 17 estava a escutá-la e eu tive a oportunidade também de publicar sobre a arte nova é exatamente a mesma visão desta circulação das formas de arte não pelos mesmos motivos porque a arte nova chega da Europa do Norte pelo japonismo etc mas no fundo é um pouco esse diálogo e que surge dos dois lados na realidade e portanto eu acho que isso é um tema extremamente importante para nós todos e que está a ser trabalhado não é eu portanto bom eu aprendi imensas coisas e quando a gente quando a gente recebe essas informações todas não é talvez algumas algumas perguntas e observações bom eu não sabia que os tapetes de arreolos eram os descendentes dos tapetes de arreolos foi extremamente interessante ver justamente como é que as coisas se implantam em contrapartida a nossa colega Carla Alferes Pinto que está cá este ano espero que a possa encontrar em abril e ela está a desenvolver um trabalho há vários anos sobre testes bordados etc em ligação se não me engano com o Museu da Arte Antiga que tem colchas uma série de colchas muito interessantes não é e portanto é um trabalho que se está a realizar e que poderá vir a ter bons resultados no âmbito dessas artes decorativas eu assisti há quatro anos ou há três a um colóquio em Lisboa sobre esse mesmo tema da relação entre Portugal e a Índia nas artes decorativas e as artes do colóquio deveriam ser publicadas este ano em 2023 em 2024 portanto pode ser que a Celina tenha mais possa ter mais algumas informações e também outra eu acho o elemento mais interessante que eu achei também no seu trabalho é a questão da circulação quer dizer o património não é folclorização há folclorização mas a alimentação constante a constante reconstrução e sobre essa circulação entre Europa e Índia e Ásia nós organizamos no início de fevereiro de 2024 um colóquio em Goa portanto a Celina é bem-vinda tanto mais tanto mais que a azulejaria goesa não foi estudada poderia ser a oportunidade de termos no colóquio uma especialista com muito prazer talvez avaliarem avaliar o conjunto patrimonial que pode ser extremamente interessante eu penso que ele é mais recente quer dizer é mais século 18 mas é importado mas eu acho que pode ser interessante a Celina talvez dar uma opinião de perita sobre a questão porque de facto é muito legal e também uma pergunta porque depois os estudantes e os colegas certamente terão imensas perguntas eu vou começar pela primeira é a questão da porcelana das influências mútuas portanto a Celina falou da influência da porcelana claro do azulão o onocromo na cerâmica europeia a influência chinesa é evidente não é agora eu sempre ouvi dizer mas não sou especialista porque a Celina disse que não houve reciprocidade na influência eu sempre ouvi dizer que a porcelana Ming portanto que é aquela cor rosa sucede a cor azul a cor foi um trabalho técnico dos jesuítas e da presença jesuíta na corte de Pequim mas não sei se será isso porque era uma pergunta e acho que é também se eu não me engano século XVII a segunda metade do século XVII mas talvez esteja enganada eu não percebo nada de porcelana chinesa era sobretudo essa essa questão de como dizer de do facto que os repertórios iconográficos europeus não foram uma fonte para para os artistas chineses é sobretudo a dimensão iconográfica depois ao nível técnico é possível aí que haja uma comunicação de saberes isso sim é possível é muito possível eu estava mais a sublinhar a dimensão hermética talvez dos artistas chineses com respeito aos 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 repertórios iconográficos europeus não vemos não vemos motivos que fazem pensar a tradição renascentistas grotescos mascarões coisas assim não encontramos mas depois conexões técnicas é possível é possível e os jesuítas isso foram os mais importantes divulgadores podemos dizer da cultura cristiana da cultura europeia de maneira geral por isso é possível não posso confirmar também porque não sou especialista mesmo da porcelana também não é só sobre certos aspectos que me interessa a porcelana mas acho que ao nível técnico é possível é possível obrigada e duas observações em relação com o trabalho de mestrado que vão fazer os nossos estudantes eu só dou a pista e todos os estudantes podem discutir a questão achei extremamente interessante a sua apresentação não é comum em história da arte um historiador começar pelas joias a questão das joias e do portanto dos adornos femininos eu acho extremamente interessante e é um aspecto do património que hoje interessa imenso em Paris há atualmente duas exposições justamente sobre ouro joias etc não é e eu propus aos estudantes justamente que estão a refletir sobre futuros assuntos de memória eu propus justamente um trabalho sobre a arte digamos a arte do traje feminino e da joia porque eu acho que de facto em termos de museus de património etc é um objeto interessante para estudantes que vão trabalhar sobre o turismo porque é um assunto que sempre que sempre interessa agora eu não conhecia as suas imagens são fantásticas não é? eu tenho trabalhado sobre coisas muito mais rústicas já trabalhei também sobre circulação de diamantes de pérolas etc mas trabalhei mais sobre a circulação e não sobre o objeto final e é verdade que é interessantíssimo e o que você disse sobre o facto que os joelheiros acompanhavam as viagens isso também pode vir a ser um elemento interessante em termos de patrimonialização para os estudantes é um aspecto é um aspecto que estou a estudar por acaso porque me interessa muito também quer seja as temáticas as temáticas de joelheria desenvolvida ou também a dimensão simbólica mas também a dimensão técnica com os artistas evidentemente que com respeito a certos horribos vão viajar diretamente ir ao contacto direto do material e trabalhar diretamente o material certamente também ser influenciados pela maneira de trabalhar dos horribos orientais nos dois sentidos já vai haver influências e uma última coisa é a alusão que a Céline fez à representação dos portugueses na arte oriental já conhecemos há tempo porque nos tem as pinturas agora só para dizer às nossas estudantes africanas que existe o mesmo tipo de representação nos séculos 16 e 17 do português na arte africana sim nas pixides há muitas pixides deste tipo onde há o soldado português representado num objeto religioso é isso que é ainda mais interessante de ver que são associados a uma mensagem uma mensagem religiosa de expensão do catolicismo por isso sim sim é que não tive tempo de fazer escolhas mas é verdade que as produções africanas são maravilhosas e são objetos significativos também desta circulação da imagem do português e isso é interessante e muito importante e pode vir a ser interessante para eles em termos de museologia de criação de exposições etc pronto eu acho que dei a volta no que nas minhas perguntas agora dando a palavra talvez a Samara e a Isabel começando para os estudantes ficarem com menos medo não sei alguma pergunta o meu gostaria de agradecer pela apresentação pela iconografia tão interessante e tão bonita de se ver não meu só comentário é um comentário do aspecto sociológico dessa abertura que a gente percebe no português para o outro nos mais variados domínios é isso que eu acho interessante porque quando a gente lê por exemplo no meu caso a gente conhece um pouco da história do Brasil a gente vê essa falta digamos assim de preconceito digamos entre aspas do português que chega num lugar realmente e tudo que é de bom e tudo que ele acha interessante ele assimila e leva isso até para dentro das igrejas em Portugal isso que é impressionante esse aspecto sociológico me chamou bastante atenção essa hibridização que a gente percebe na arte e é mais ainda que isso porque por exemplo São Francisco Xavier não é quando ele vai quando ele vai cristianizar a Índia bom hoje em dia portanto ele faleceu ele está o corpo dele está em Goa e tem dez em dez anos um jubilé uma grande peregrinação ele hoje também é considerado como um santo hindu e quer dizer que é uma posição ele é o santo de todos e isso eu acho interessante nessa porque no fundo ele tem características comuns aos dez hindus a maneira de ele ser representado etc isso é interessante isso é interessante na circulação até do divino das práticas do sacro é uma espécie é uma espécie de assimilação efetivamente as sensibilidades dos universos de acolhimento quer dizer da Índia vão 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 integrar essas figuras e vão tratar de considerá-la segundo os seus próprios hábitos é uma coisa muito interessante porque não é só claro que a dimensão conflictual e belicosa existe não se pode negar mas também há esses momentos onde o encontro produz produz momentos produz imagens que demonstram que essas circulações são sinónimas de enriquecimento quer seja artístico quer seja humano há essa dimensão humanista também que se deve guardar na mente e que não é só o comércio não é só a diplomacia não é só a economia há também essa sensibilidade essa vontade de conhecer que é importante e que vai também alimentar verdadeiramente os espíritos artísticos literários este aspecto mais talvez sensível que temos tendência a esquecer nas relações no estudo das relações entre Portugal e os territórios ultramarinos talvez tenham uma visão um pouco ingênua talvez mas para mim outras formas de olhar mas é para mim dessa maneira a melhor maneira de poder entender o que vai desenvolver-se através destes encontros destas relações que vão ser estabelecidas com estas novas sociedades que têm uma história que têm hábitos que têm maneira de produzir e que os portugueses vão tratar de entender também e não só destruir porque infelizmente temos essa visão muito generalista da destrução que é a expansão e a descoberta portuguesa não se pode reduzir a isso também não faz parte de uma realidade claro mas não é só essa há também outros aspectos intercentes para estudar Isabel pois eu queria agradecer a Celina por esta contribuição por esta partida por esta viagem que eu achei apaixonante realmente que eu Obrigado.